Olá rapaziada beleza mais um vídeo aqui para vocês então já vai deixar o seu joinha nesse botão aí beleza vai no botão inscrito like não não se não me lembro se tá escrito like ou não vai num botão aí que tem uma mãozinha para cima beleza bem aí igual tá mostrando na tela aí ó não sei se tá mostrando vai mostrar mas mas se mostrar vocês estão vendo aí rapaziada já vai deixar o seu like lá beleza compartilha para todo mundo vem porque se esse vídeo bater bastante viu velho e bastante like mano vou trazer o vídeo é especialmente para trazer alguns grupos diferentes na onde dá para vocês é é pegar diamante é vários tipos de coisas diferentes mano várias coisas mano não é só um código não é só um bug não velho vários tipos de bosta não vai tipo de burro tá ligado vários tipos então bora lá velho ó o cara vai levar um tiro no caneco só para ele largar a mão de ser trouxa só levar um tiro no caneco aqui ó o lugar do carne quanto mano a gente do céu velho mano bora se eu vou se despertar aqui velho antes que a gente não leva um tiro no caneco galera não tô com esse negócio de cabeça da cabeça eu acho que como um caneco de almoço hoje o bicho velho do céu o cara achou que eu era amigo bilu que é coxa bilu que esse amigo vai fazer o que né dali o bichinho começou a jogar agora né ó velho ó o houve aqui bugar mano eu vou tá ligado no caninho aqui esperando eu véio eu vou mano eu vou vê ouvei parte aparecer isso de ar o canal aí mãe cadê o cara pode aparecer isso caramba do irmão aparecendo isso galera você é doido mano você é besta velho você é um bagulho de trouxa aqui mano o mano será brigado galera desculpa eu aí beleza gente se eu tô muito frutaço tá ligado mano desculpa eu aí o primeiro vídeo canal e tal assim vai deixou o frutaço porque eu quero fazer um vídeo legal pra vocês mano sempre da bosta por causa dessa merda de celular que eu tenho mas em breve ainda vou comprar um top para mim poder gravar com vocês para vocês delicado maninho salve é nóis me cheguei lá no botou mas bora lá galerinha galerinho já peguei a o estímulo o chave salve bilu de um cara é uma vez que eu vou mostrar que eu tô desatualizado velho eu pensei no cara o bicho que me deixa bravo não é peixe de sniper mas né sniper é mais louco mesmo que aquela esquina você já disse que eu amo porque ele não é agora lá galerinha o manos comentei vai ser vocês com uma boa seguinte galera velho bora ver quem consegue deixar o like com a ponta do cotovelo mano quem conseguir vai ganhar beleza quem conseguir comenta aí velho eu consegui mano vai chegando aqui galera velho seu mano tudo muito caro eu tô com muito cagaço muito muito medo ouvei tô com medo porque tem um caiu um mestre aqui aí um mestre aqui comigo mano o que que eu quero com o sniper se não tô com o botão do com o negócio que usa sniper ativado velho pra quem quer usar sniper doido e quer saber como que tinha na cabeça com esse botãozinho ligado aqui eu tô com muito medo do mestre aparecer mano é porque eu caí com o mestre mano o mestre tava lá mó mó fumo velho mó fera mano aquela camisa do mestre tá ligado mano me deixou amedrontou minhas partes dos bastos vocês um doaz do ácido vai chegando aqui velho você que me subove a banda por pêis na parte era bem no caneta ou caneta e não me desculpa isso eu falo muito muito humano velho por que meu irmão é mano velho nós não somos mano sem mano o cara velho Galerinha, passando o drone aqui O drone passou e mostrou um carinho bem ali Doido, eu quero aceitar no caneco dele Quero aceitar muito ele no caneco Ele não vai dar pra aceitar no caneco não Caralho, meu irmão, sou merda, véi Falou, galerinha